Salve salve Família Pet Start! Estamos com mais Bob Esponja, Cláudia! Esse é um jogo meio que de quebra-cabeça, galera. O objetivo é colecionar cueca. Verdade. Dá pra ter noção? No single player, tá? É, tem modo multiplayer, só que o modo multiplayer é versus. Vocês querem algum personagem? Vocês sugerem algum? Patrick. Patrick. Beleza. E aqui, tem que encontrar ali ó, 99 cuecas. Nós temos que achar 99 cuecas, galera. Dentro do limite de tempo. Parece fácil, mas não é. Vamos lá. Vamos lá. E se vocês quiserem assistir o modo versus, no caso é modo versus mesmo? É. Vocês deixem aí nos comentários. 2, 1... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu fiquei bem pertinho dela ó... Já tá faltando pegar lá. Não pegou daquela! É, vou voltar lá pra pegar! Olha como o Patrick tá bobo. Já é bobo. Ficou mais bobo ainda. Mais três cuecas aqui. Você quer gostar de colecionar cueca. Uma água-viva carregando cuecas ali. Elas são difíceis de derrotar. Eu vou ouvir cueca. Você não falou que tem que chegar perto? Está super longe. Eu acho que tem que ficar no... Olha ela aí. Tem que chegar muito mais perto. Olha aí. E ela tem que estar no mesmo nível que eu. Agora foi. Mas tem essa de cima também. Vou pegar. Vou tentar pegar essa aqui. 44. 45 cuecas. Falta metade. É o desafio das 99 cuecas. Não deixe suas cuecas espalhadas pela casa. Por exemplo, o Patrick tá desesperado pra conseguir uma. Todas que ele puder. Ali em cima tem também um barril. Aqui no caso é. Todas as cuecas estão escondidas. Uma caixa. Dentro de objetos. E você pega arrebentando. Ai. Essas aqui vão ter cuecas. Elas só me deixam tonto. Olha o Patrick, coitado. Vamos lá. Olha o caco essa cueca. Chega mais perto, Patrick. Ela vai chegar. Agora. Para. Aí. Enrola sua cueca. Era só o que faltava. Água viva roubando cueca. Aqui encaixa ali. Tá cheio de cueca. Ai, que nervoso. 73 cuecas. Isso aqui tá parecendo liquidação. Vai, Patrick. Você tá devagar. Nas lojas pernambucanas. Vamos lá. Eu acho que agora as águas vivas estão aqui em cima. As que tem cuecas, né? Essa aqui não tem. Só tem que desviar. Ai, caramba. Já vi uma que tem cueca. Ela tá lá embaixo. Tem que chegar mais perto. Ela subiu. Pelo menos eu achei uma cuequinha caída aqui. Outra. Vem cá. Sua água viva. Agora ela levando a cueca embora. É agora. Aí. Peguei. Peguei. Fiquei meio tonto. Mas valeu a pena. Parece que não tem cueca. Só que o Patrick, ó. Rápido. Ficou eletrificado. Ai, meu Deus do céu. Dois minutos. Ó. Aqui tá cheio de cueca. Aproveitar. 84. 85. Ai, tá quase. 86, 87, 88. Ó. Agora ele ficou burro. Tá vendo? Quando dá essa interrogação aqui, inverte os comandos. Então tomem cuidado. Senão vocês perdem o tempo das cuecas. 94 cuecas. Aqui. 96. 3. Faltando mais 3 cuecas. São 99. Meu Deus. Quem que tá? Ó. Aqui deve ter. Ó. Uma ali em cima. Opa. Agora só falta uma cueca. Tem uma mais em cima. Tem uma. Tem uma mais em cima. Opa. Deve ser a última cueca. Deixa eu subir. Ei. Ae. Parabéns, Patrick. Você pegou 99 cuecas. Você tem um novo nível. Mais um nível pra gente. Vamos ver mais um nível? Vamos ver mais um nível pra gente pegar cueca? Difícil. Você achou que algum jogo ia te deixar pegar tantas cuecas assim? Pois é. Você tem que tentar isso? Olha pra mim! O nível do barco. The Flying Dutchman. E agora? Algum personagem? Ah. Agora a gente pode... Ah. Vamos com... O Sirigueijo. O Sirigueijo. O Sirigueijo. Eu tava pedindo bastante Sirigueijo. É verdade. Olha lá. Tome cuidado com as águas vivas. A maior parte da tempula são inofensivas. Mas elas não são inofensivas na vida real, viu gente? Que fique bem claro. Elas dão queimaduras feias. Elas dão queimaduras deixam eu sair daqui. O primeiro quando ele é meu! Três. Dois. 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 A gente desbloqueia uma medalha Tem uma mesa que dá pra gente arrebentar aqui Os objetos que você pode arrebentar, eles brilham Deixa eu Pentar aqui, ó Será que dá? Aí, tá vendo? Só que uma cueca caiu ali do outro lado Deixa eu ver se dá pra arrebentar essa cadeira Dá, nem dá Ficar de olho, galera É muito fácil a gente perder cueca de vista Ops! É Que engraçado Eu tive a impressão de que tinha caído uma cueca pra lá Mas tudo bem Rápido, senão não vai dar tempo É, vamos rápido aqui Só surigueijo Olha lá, uma Olha só, gente Um buraco Ó, uma cueca ali de cima É, vou ter que pegar Aí, ó O surigueijo tá apanhando muito, coitado Aí tem Aqui deve ter um monte Oitenta Oitenta cuecas, galera Oitenta e cinco Ai, meu Deus, o surigueijo O surigueijo ficou tomo Aí tem Aqui deve ter cueca Ali embaixo tem um monte, tá vendo? É, vamos ter que arrebentar aqui Abre um Aí, ó Assim Beleza Opa, só que aqui a gente cai Ai, meu Deus Oitenta e oito cuecas Noventa Devolve a cueca aqui Noventa e uma Noventa e duas Vocês Essa aí tem Aqui tem, ó Noventa e cinco Tem mais uma ali Vamos faltar Agora faltam só mais três, galera Temos três minutos pra achar três cuecas E agora? Essa aqui não tá levando cueca Opa, cuidado aqui Pra não cair No buraco Cadê as cuecas? Três cuecas, Lula Três cuecas Que é um portal Pra que a gente não serveu muito Olha aqui Aqui tem alguma coisa? Não Volto pra cá Não, gente Eu preciso de cueca Eu preciso de um portal Aqui em cima Vê se tá faltando alguma coisa Tem uma medalha de bom Sobrando aqui Vai Aqui não tá faltando nada Ai, vamos Meu Deus do céu Tá acabando o tempo Será que alguém tá segurando Alguma cuequinha aqui? Talvez Olha só Ó uma aí Opa Aí, noventa e sete Faltam duas agora, galera Vamos O tempo tá acabando Ai, meu Deus do céu Ninguém viu nenhuma cueca Cadê a cuequinha? Tem alguma coisa pra derrubar? Aquele canhão Destrói? Será? Vamos ver Às vezes destrói Não Não Não, não destrói não, gente Não destrói não 231 Vai Ai, meu Deus Cadê as cuecas? Tô com um imã aqui Que eu não sei pra que serve Ai, meu Deus Onde tem coisa pra destruir aqui? Onde tem coisa pra destruir aqui? Ae Ae Ai, mais uma É isso Ai, meu Deus Agora tá faltando uma Uma cuequinha Cadê a última cueca? Esse sino aqui? Esse sino aqui Faz alguma coisa? Não 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 Meu Deus Vê se tem algum outro poço Esses sacos ali Não, não é ali, caramba Seu serguejo Aqui dá pra reventar alguma coisa Essas pedras Não Ali Já vi Tá escondida aqui Traz o bom imã Nossa senhora Ufa Caracas Nossa Como é difícil achar cueca Desbloqueamos mais um nível Gostei E você, Nina? Tá gostando? Gostei Muito interessante esse jogo É bem divertido Pelo jeito Ele fica difícil Ele fica difícil nos outros níveis Você viu onde estava escondida a cuequinha? Atrás do corrimão Passei tantas e tantas vezes Não tinha visto Tá vendo? E aí, gostaram? A gente espera que sim Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar aquela curtidinha Comente Inscreva-se no canal Caso você liga no vídeo de inscritos Compartilhe o vídeo E adiciona os favoritos Deixando mais um abração pra vocês E até o próximo vídeo de SpongeBob SquarePants Underpants Slam É isso aí, galera Tchau, tchau